Mano minha vida não é um filme, luz, câmera e ação, me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom, camisa de time, cabelinho na régua Pena minha vida não é um filme, luz, câmera e ação, me contem por aí, ando no modo avião Minha tropa tá pronta pro crime Vai ser um batalhão isso aqui Vamos, Bona, vamos, Bona Meu mano, Bonaparte vai puxar o grito DJ Tiago vai puxar o pitch Vocês vão puxar a mão pra cima e a vibe Vamos de boa, DJ Tiago DJ Tiago É isso, é isso, é isso É isso, é isso Bebê, você vai botar lá pra cima, me promete, me toca tudo certo Vem, 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 vem Se você quer rimador, então coloca pro ar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vem, ô, 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 ô E aí Mais uma surra pro japa Sai frustrado É o humano que tem síndrome de que perde o roubado Aí Eu vou ter que analisar Pode lágrimar e começa a chorar O japa perdeu, o japa chorou Isso não aconteceu quando a gente batalhou Você lembra na final Quando você mandou mal Tu teve que o meu chorar, pois o técnico fez o meu pau É, tá um a um alinhado Então eu acho que tu foi emocionado Sabe por que eu tô aqui? Eu vou te dizer Na primeira edição fui pra final Ganhou você Ele ganhou de mim Parabéns pela conquista Passamos aqui A gente tá um a um Mas tem uma coisa diferente O resultado é igual E eu tô 20 pontos na frente 20 pontos na frente Isso eu entendi Sabe por que o japa não é um MC Porque eu tô rimando E eu sou verdadeiro Minha mãe me ensinou Os últimos serão primeiro Não tá confiando Tá digitando Não tá confiando Os últimos serão primeiro Você tá brincando Cala a boca Você tá nos últimos 40 anos Ah, eu tô nos últimos 40 anos Mas isso é rindo eu faço 315 dias Eu acho que você não entende que eu nem cria Mas a idade não vai definir a minha ideologia Por isso que eu tenho Ideologia é demais Você não entendeu Que você não é chagaz Você é o último É verdadeiro Mas hoje eu vou passar Os últimos não serão primeiro Aplaudirão o primeiro Aí rapaziada Muita palma Ver esse round Na moral Vem, 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 vem Bate palma aí tropa Bate palma O MC merece Vamos que vamos Quem finalizou Foi a minha direita Meu parceiro Japa Quem acha que deu japa Faz barulho Pelo contrário Acho que Texas foi melhor Faz barulho É isso 1x0 é o meu marujapa Puxa o grito aí meu parceiro Aí ó Tá se fazendo o microfone Vamos que vamos DJ Thiaguinho Aquele beat pros caras resolverem esse bagulho aí Vem, vem, vem Bota a bola em cima e vem Bota a bola em cima e vem Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral E aí se a vontade eu encontrei um bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Meu bom lugar é o nome fazendo R.A.P Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Ah, ah, ah 3, 2, 1, 1, yeah Vem que esse nome se quer e não fala do resultado Que eu choro ou que eu falo que eu feio de roubado Vou resolver isso no movimento Jogo que eu vi lá fora Pois não pode criticar o que eu faço dentro Mas você sempre chora mesmo Por isso no assunto não tá desenvolvendo Porque pra mim tu é cruzão Você é falso Pois você chora com a vitória dos irmãos Meu irmão, irmão Esse é meu proceder Isso aqui é batalha Eu só entro pra você Eu choro porque eu sempre quero ter o resultado É diferença da emoção pros emocionados E você tem... Oh, 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 oh Emocionado faz parte da emoção Por isso cê não entendeu Que você é a minha cruzão Você tá em primeiro Mais um perdeu na pista A Scardini Coloca mais oito na lista Coloca mais oito nessa lista Nossa, é mais uma conquista Bota oito na lista Aqui desse menini Mas tem que fazer quatorze Pra poder chegar de mim Oh, 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 oh Aí, tem que fazer quatorze Pra ganhar o cara Desculpa meu amigo Cê quer jogar na cara Mas aí, ele é o melhor Ele falou que tem quarenta pontos E uma cê ganhou Pode crer Não proceder Só ganhei uma batalha Engraçado Que eu tenho mais do que você Mas calma Não fica mal Tô te pegando Vinte anos quando for pro hospital Tudo bem Cê fez mais do que eu, né, rapá Então por isso Que agora eu vou ter que te lembrar Então por isso cê não aguenta A minha história quer me alcançar Faz duzentos e cinquenta Bate palma Faz barulho pra essa batalha Isso, isso aqui, ô, Kiko Se você não entendeu Isso aqui é uma batalha de rapper É uma batalha de rapper Ô, Ló, Jô, né Batalha de sapo, que mano Rapper Quem finalizou Foi a minha esquerda, Texas Quem acha que o Texas faz barulho Pelo contrário Quem acha que o Japa foi melhor Faz barulho É o P que me arrangou a Japa Dois a zé Ô, bate palma pros MCs aí, ó Texas, parabéns, irmão Batalha